Sejam bem-vindos ao mais novo e exuberante Mangos Tropical Café, localizado no coração da International Drive. Aqui você irá desfrutar de um delicioso jantar e ainda curtir a balada número 1 de toda a Orlando e região. Venham curtir a fantástica vida noturna, dançando com os nossos artistas que trazem um pedacinho do samba do Brasil, o conga e o melhor da música latina, com a exuberância de cores, plumas e paitês. Venham cantar e dançar com toda a sua família e os seus amigos de todas as idades. Inclusive os pequeninos poderão se divertir com o nosso deslumbrante show que começa às 7 da noite. Estejam preparados para registrar o momento mais quente da noite, quando os nossos famosos lançarinos se apresentam no palco do bar principal para o espetáculo Thriller, tributo ao nosso incrível e maior Michael Jackson. Entretenimento ao vivo e o agito contagiante dos melhores DJs, todas as noites até as 2 da manhã. Faça do seu aniversário com fraternização um momento inesquecível que venha comemorar aqui no Mangos Tropical Café. Satisfaça os seus desejos gastronômicos com o nosso cardápio internacional e continental, que também inclui uma variedade de bebidas deliciosas feitas um a um, como os nossos mojitos e caipirinhas. Aqui no Mangos, você também desfrutará de vários ambientes, incluindo o nosso café ao ar livre e a nossa varanda lounge, juntamente com os nossos 8 bares, cada um criado por um renomado artista. Não esqueça de conferir a nossa área de Aiki com os mais modernos defeitos de luzes e sons e os melhores DJs. Faça hoje mesmo a sua reserva e venha se apaixonar pelo Mangos Tropical Café Orlando.